Bom pessoal, esse vídeo aqui ele provavelmente vai para o YouTube, que a gente vai fazer a análise, a gente sempre posta no YouTube Se você está assistindo a essa altura no YouTube em algum momento do futuro, obrigado por estar aqui também E este vídeo é um oferecimento da Liga Magic e da Prime MTG, tá? Inclusive se você ainda não comprou os pré-cons na Prime, eu diria para você esperar até segunda-feira Espera até segunda Aí você compra na segunda-feira usando o código FORMATO FORFAN O grande problema que o pessoal deve estar pensando é que faltou carinho nos reprints e de quebra aumentaram o preço Hum, pode ser Vamos começar então aqui, ó O deck da Dihada Que pela Liga Magic está custando 281 em reprints, né? Sem o valor das cartas novas A comandante a gente já tinha visto É a Dihada Cara, a imagem está horrorosa, velho, não dá para ler Vou abrir ela aqui em outro... Ah, aqui já conseguimos ver um pouco mais, né? Vamos ver se... Agora, agora quem não vê precisa ir no oculista, né? Deixa eu puxar mais para o lado um pouco Ficou tão grande que saiu do meu frame aqui Aqui, ó Ó, até uma lendária, ganha vigilância, vínculo com a vida e indestrutível Então dá três habilidades É... revela a carta do... Revela quatro cartas do topo Põe lendas na mão Pode ser terreno, artefato, tudo E o resto no cemitério E cria um tesouro para cada carta que foi para o cemitério Então é bom O que tu não ganha Né? Em carta na mão Você ganha em tesouro Ganha o controle de todas as não-lendes até o final do turno Desvire elas e ela ganha o ímpeto até o final do turno Eu gostei muito das habilidades da Dihada Bem mais do que as do Jared, inclusive Voltamos aqui para o deck, ó Tá bom? Vamos começar com as criaturas Temos 28 criaturas nesse deck aqui Começando então com Anafenza Sempre que outra não-token entrar no campo de batalha e sob seu controle Você dá Bolster 1 Que é botar um mais um mais um na criatura mais fraca, né? No frio a letra fica pequena Ah, não Ashlin é Pilgrim Eu gosto muito dessa carta Eu queria muito que a gente voltasse para a Lauren Porque esses elementais eu acho eles muito foda o design deles Custo 2, 1 barra 1 Paga 2, bota marcador nela Mais um mais um, né? E se você fizer isso 3 vezes no mesmo turno Você vai remover todos os marcadores nela E vai dar o dano, né? Igual ao poder dela Não, igual ao tanto de marcadores que você removeu Em todo mundo Todos os bichos, todos os jogadores Eu já empatei um jogo com ela, tá? Foi bem legal Eu dei 12 de... Tava todo mundo na merda Eu dei 12 de dano em tudo e todo mundo, todo mundo morreu Ah, mas a ordem, alguém ganhou Não, a gente resolveu que empatou Every Night Muito obrigado pelo Prime, é nóis Várias pessoas novas chegando hoje Sejam todo mundo aí Muito bem-vindos ou bem-vindas Ou bem-vindes Ou o que você achar melhor O Denis está mandando o link aí Do Discord para Everybody Deixa eu diminuir um pouco a tela Porque eu vi que está dando confusão com o chat ali Aqui, ó E o Buradomon também, ó Muito obrigado pelo Prime, é nóis Passou, acho que passou a meta, é Estamos ali, ó 101 de 100, muito obrigado Depois a gente atualiza a meta Karizeve Iniciativa Ameaçar Quando ataca, cria um... Ó, isso que é legal da Karizeve Ela é lendária e faz um macaco lendário, né Então isso conta Para a ideia de lendárias importam, né Aleixa Custo 3, 3, 2 Iniciativa Quando ataca, pode pagar 2 Se fizer isso, volta uma criatura de poder 2 Ou menor Eu não gosto muito de Aleixa Porque eu nunca consegui usar muitas vezes a habilidade Eu tenho sempre a impressão que você bate com ela E meio que para trocar, né, por outro, assim Não sei, até porque eu nunca parei para tentar montar um deck de fato, né Talvez é isso que faltou na minha experiência com essa carta Mas eu nunca consegui ter uma grande experiência com ela, né Tá cortando um pouco, né Deixa eu atuar ali, ó Agora tá aparecendo inteira Mas vai ficar pequeno igual, né Infelizmente Será que Anjos terá vez nessa coleção? Eu vi que já tem alguns, né O que você tá achando dos pré até agora? Cara, eu literalmente vi 4 cartas do deck Eu acho que ainda não dá para formar uma opinião Capitã Lana, ele tormenta Quando ataca, faz tesouro Sempre que você sacrificar um tesouro Ela ganha mais 1, mais 0 É uma carta bem antiga Não gosto muito também Drana, essa é forte Essa aqui é o bicho Custo 3, 2, 3 Voar iniciativa Sempre que ela causa dano de combate ao jogador Bota o marcador na galera E qual que é a parada? Ela tem iniciativa Então ela se ataca voando Bate com ela E ela causa dano primeiro Quando ela causa esse dano Você distribui esse marcador para geral E aí eles vão causar o dano E já vai ser um dano maior Então isso é bem interessante E aí André, é nóis O Crenco ruim Que ataca, bota marcador nele E faz Goblin igual ao poder Moira, isso aqui é carta nova, hein Acho que ela eu vou Eu vou abrir a imagem Ah, pelo menos desse tamanho aqui Para ficar melhor, né Custo 3, 3, 2 Ameaçar Quando ela causa dano de combate ao jogador Retorna ao campo de batalha Uma criatura alvo Uma carta, né Hã? É, uma criatura alvo Que foi para o seu cemitério Em Urgurdei Was put there from the Ah tá, quando ela causa dano de combate ao jogador Você retorna ao campo de batalha Uma criatura que foi para o cemitério Nesse turno Isso aqui é interessante até em deck de sacrifício, né Legal, né Porque daí tu sacrifica, tal Consegue bater, volta alguma coisa Interessante Bem legal, bem legal Boa noite Luan Boa noite Skybreaker Já analisou cinco cores? Não, começamos pela de rada E estamos bem no começo ainda O Dínamo Peregrino Vamos lá, carta nova Custo três, um barra cinco ímpeto Paga um, vira, copia a habilidade ativada Ou desencadeada Que você controla de outra lendária Caralho De outra lendária Uma fonte lendária Que não seja um... Ah, tá bom Não, mas ainda é bom Ainda é bom O bom é que assim, ó A habilidade de outra fonte lendária Então pode ser a habilidade de encantamento lendário Pode ser a habilidade de terreno lendário Artefato É bem legal Parece uma tartaruguinha, né? Não parece? Deixa eu abrir ele aqui, ó Quer ver, ó Não parece uma cabeça de tartaruga? O olhinho brilhante aqui, ó A cabecita Um corpo meio arredondante Não parece um Blastoise Que ficou muito tempo no crossfit, assim Sei lá Ah, Blastoise? Não, acho que é Meio... Vocês entenderam, né? Ou não? Pra mim parece Tem um texto de flavor Joira acabou encontrando um aliado Não apenas uma boa fonte de peças, basicamente Então realmente é alguém que tá ajudando O Dínamo Peregrino Será que é um Dínamo Tram que ganhou perna? Interessante, né? Vai ser bom no Monoblue Artefatos Eu tenho medo de um deck Que se chame Monoblue Artefatos Temos o V-Hack Warped Sem Gir Tipo, sem gir, corrompido, né? Um rolo é desse Custo 3,2,2 Voar, Toque Mortífero, vínculo com a vida É um Falcão da noite Sempre que você ativar uma habilidade Que não é uma habilidade de mana Se vida foi paga pra ativar ela Você pode pagar aquele tanto de vida de novo E se fizer isso, copie aquela habilidade Pode escolher novos alvos para a cópia É legal, vai É legal porque, tipo, ele tem vínculo com a vida A comandante pode dar vínculo com a vida Então você consegue trabalhar com a ideia de vida como recurso nesse deck, né? Pelo que tá parecendo Ok, vai, ok, ok Belborca, né? Custo 4 estrelas por 5 Anote custo de mana convertido de cada carta Quando ele Quando ela é colocada no exílio Ele tem poder igual O maior número de Igual o maior número anotado nesse turno No início da manutenção Exile a carta do topo do Grimório Pode jogar essa carta nesse turno Ah, tá, você exila do topo Se tu exilar um bagulhoso Ele ganha aquele poder ali pra bater E aí você ainda pode conjurar, né? Vampiro copia as fetes Ah, verdade Ativa uma habilidade Que não é de mana Se tu pagou vida É Bacana Jean GPR Obrigado pelo Prime Muita gente nova chegando Seja todo mundo aí Se sentindo abraçado Kadrick Sou kindler Custo 4, 4, 3 A carta é nova Deixa eu abrir ela aqui na lateral É Custo 4, 4 por 3 Criatura lendária Mago Anão A regra das lendas Não se aplica aos tokens Que você controla Sempre que outro Não token Entra no campo de batalha Sobre seu controle Você pode pagar um Se você fizer isso Cria um token Que é uma cópia dele E aquele token Ganha ímpeto E é sacrificado Legal, vai Bem bacana Mais uma vez Essa ideia, né? De anões unidos Com dragões E a gente tem ali, né? Uma arte bem bacana Que lá atrás tem Um dragão verdadeiro E aqui do lado A cópia que ele tá fazendo, né? Então bacana aí Essa ideia de De trazer isso Na arte Representando bem O que faz a carta Jasal é antigo, né? Custo 4, 4, 4 Iniciativa 5 A criatura dos atacantes Que você controla Gama x, mais x Até o final do turno Sendo x o número De criaturas atacantes É cara a habilidade Mas é ok É ok O anão eu curti Eu também gostei Neheb Custo 4, 5, 4 Atropelar Sempre que ele Causando de combate O jogador Você pode descartar Qualquer número de cartas Se fizer isso Compre aquele tanto E gere aquele tanto De mana vermelha E daí você não perde Essa mana Até o final do turno Basicamente, né? O Odric É o Odric Que distribui As habilidades Legal Shanid Esse aqui é o Comandante secundário Do deck É o Shanilda Cadê o Shanilda? Tá no chat aí? Shanilda Olha o Shanilda Smaug não iria gostar Nada Pulou o Josuves Pulei? Ah, mas o Josu A gente conhece, né? Daqui a pouco eu mostro ali Evolve Aí, ó Temos aqui o Shanilda É a escória Dos adormecidos, né? Custo 4, 2, 4 Ameaçar Outras lendárias Que você controla Tem ameaçar Bom, bom E sempre que você jogar Um terreno lendário Ou conjurar Uma mágica lendária Compre uma carta E perda um de vida Cara, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é legal, hein? Caramba É uma Serguin piorada? Não Definitivamente não Porque a Serguin É tribal de cavaleiro Esse aqui é tribal de lendária Se ambos fossem, né? Voltados pra mesma ideia Aí daria pra comparar Mas nesse caso Eles são Pra usos diferentes, né? Pô, e esse draw aqui Só de conjurar É muito legal, hein? Gostei, gostei Bem legal Bem legal Tô vendo gente fazer Super Friends Com esse maluco Quer ver? Alguém avisou Que pulamos o Josuves Custo 4, 4, 5 Tem Kikar 6 Ameaçar E se tu Kikar Ele entra botando 8 zumbis 2, 2 É também o Kikar dele Faz ele custar 10, né? Orra 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 Orra, bicho Orra Onde estávamos Onde estávamos Tajicão da massa, né? Se bate com mais 2 Mais 3 Maluco Ele fica indestrutível Ah não Ele já é indestrutível Não, viajir 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 Caralho Ele é indestrutível E se ele bate com uma galera Ele ganha mais 5 Mais 5 Josu é só ruim, né? Cara Sei lá O Josu Eu consigo ver ele Rodar legal Num deck de zumbi Que talvez ganhe uns buff Consegue diminuir custos Saca? Conjurar do cemitério Fazer uns gueri-gueri Mas ele assim Por si só Não me agrada muito Não Vimos Tajic Então temos Texar O pássaro do Do charlão aí Combeiro vagabundo Charlão Um beijo Custo 4 2, 2 Voar Sempre que você conjura uma histórica Retorna um bicho de custo 3 Ou menor Do cemitério pro campo Legal Legal É bom Depois temos Traxos Custo 4, 7, 7 Atropelar Sempre que ele Aliás Ele entra no campo de batalha Virado e não desvira E quando você jogar uma histórica Ele desvira Como esse deck tem muita lenda Então Ele consegue desvirar com frequência Estamos xingando o pássaro Não o charlindo Eu chamei o charlão de combeiro Safado Mas tudo bem Ele gosta que eu xinga Ele fala Ai pai xinga Vai isso Zerian Goldenwing Cara Provavelmente uma das piores artes Que a gente já teve Nos últimos anos no Magic Eu achei essa arte Horrenda 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 De uma preguiça descabida Bagulho é monocromático Parece que Não sei velho Não me agradou nem um pouco Esse bagulho Não sei não Zerian Goldenwing Jojo É Goldenwing é o quem mesmo no Jojo? Criatura lendária voar Sempre que um grifo que você controla Causa um ano de combate Um jogador Cria um grifo 2-2 Olha A habilidade dele não é exatamente ruim Tá A habilidade dele é ok Vai É ok Mas a arte não tá legal não Por sua coragem Os grifos Estavam Tinham o domínio garantido Sobre todos os céus dos desertos Ok É Ok vai O efeito Não parece tão ruim É E mesmo que você não tenha outros grifos no deck Dá pra deixar Mas também Não precisa deixar Giorno Giovanna Puta Eu não tô lembrando Deve ser de alguma Temporada que eu não vi Artista precisou entregar rápido Não deu tempo de fazer Sombra De fazer uns contrastes Né A habilidade é legal Mas não usaria nesse deck Acho que num deck de Tribal de voadores Digamos assim Acho que ficaria legal As 5 pessoas que sonhavam Fazer um tribal de grifos Ficaram felizes É Não Mas eu acho válido Todo mundo tem que ser Contemplado Esse pré-con do Jared Achei muito ruim A gente vê que a pessoa Já chega com o pré-conceito Quando ele fala mal do deck E a gente nem tá vendo Do deck que ele tá falando mal O Giorno é na quarta temporada Ah A quarta temporada É o que a gente não conseguiu assistir Que a gente olhou Aquela paleta de couro E falou Cara Isso aqui parece Simpsons Aí a gente não seguiu adiante Gostaria Sabe Porque eu tava curtindo Assistir Jojo Mas Não rolou Adriana Custo 5 4 4 Tem Mili Então ela ganha mais um Mais um Pra cada oponente Que você tá batendo ali no turno E outras criaturas Que você controla Tem mili Eu não lembro mili em português E Mas é legal Porque se tu bater só em um Eu já ganha mais um mais um Pelo menos E pode ganhar até mais 3 Mais 3 O que é ótimo Do Jared Tá mesmo Música Tema Mais da hora Que tem Eu quero ver o anime Da Serra Elétrica Os caras vão me fazer assistir O anime Do garoto Serra Elétrica Arvad Toca o mortífero Vinculo com a vida Outras lendárias Ganham mais 2 Mais 2 Meio memes Mas faz sentido Pelo tema Garna Vamos lá Garna É aqui Isso Tem fleche E quando ela entra Retorna pra sua mão Todas as criaturas Que foram pro seu cemitério Vindo de qualquer lugar Nesse turno Cara A Garna É a seguinte A habilidade dela Ela é maravilhosa O corpo dela é bom E ela tem ímpeto Mas pô Custar 5 Velho 5 é muita coisa Pra esse efeito Porque esse efeito É tipo assim É quando você tá com o campo cheio Alguém dá uma global E você volta Ou você mesmo dá uma global E depois você volta As tuas coisas Então Pá Sei lá Podia ser um pouquinho Mais barato O custo dela Se custasse 4 Pelo menos Enfim Também Não é Não é Não é isso Que a gente vai ficar Se apegando Etali Todo mundo conhece Cotofed Custo 666 Voar Sempre que uma permanente Controlada por outro jogador É colocado no cemitério Vindo do campo de batalha Você compra uma carta E perde de vida Bom Blade Wing Outro Blade Wing Custo 766 Voar ímpeto Quando ele Causa dano de combate Ao jogador Ao plano em alta Para cada criatura No seu cemitério Você faz um zumbi Cavaleiro 2-2 Com ameaçar Uu Legal Esse aqui Chainsaw Mano É anime de massacre Que massacre Ai meu Deus Agora que eu entendi Pô Legal Eu vou ser sincero Valeu VH Pérez Muito obrigado Pelo seu prime Muito obrigado mesmo Se o grifo é mais feio Esse é um dos mais bonitos É Você tava pro novo Titã do Sol Dragão daria um bom commander Dá Dá pra fazer Pô Ele é lendário Assim Gostei das cartas novas As criaturas novas Aqui Definitivamente Tiraria metade Dessas criaturas Aqui Velho Tem muita carta aqui Que eu acho que daria Pra botar umas lendas Muito melhores Aqui Mas olha Muito melhores Muito melhores E Não sei Viu Tem umas cartas aí Que sei lá Assim Olhando cruamente Talvez jogando Com o deck Tipo Daria pra ver Assim Se ele compra Bastante carta Se ele não fica Pra trás Se ele bota pressão Acho que jogando Tem uma Daria pra ter Uma ideia melhor Mas olhando Assim Tem várias cartas Que eu penso Velho Por que Né Cara Sei lá Mas enfim Tudo bem Vai Tudo bem Tudo bem Falta sinergia É assim ó Lembrando que a gente Só viu as criaturas Né Calma né Vamos agora Pra as mágicas Vamos lá Comprei Comprei a prevenção Uma experiência bacana Falta sinergia Talvez focar um pouco Mais no lifelink 39 lands É porque é mardu Né velho Mardu é uma das piores cores Pra rampar É uma merda Spells Vamos lá Fateless Compra duas Descarda duas E é nós Night Whisper Compra duas Perde duas De vida Trio Compra duas E descarta uma Bedévil Destrói Artefato Criatura Para um lane alta Destrói Dá um elefante Destrói Uma criatura Destrói Caralho Só remoção Escrai Dois Comprei Dois Perde dois É Dá indestrutível E Mais um Mais um Se tu fizer Na frase Principal Veer Destrói Artefato Ou Destrói Encantamento Tá bom Acho que esse é o que Dá pra fazer Os dois Se quiser Né Caralho Só Draw E remoção Custo Da ambição Tá aparecendo Inteiro Tá Compra três Perde três Cai a Vraff Destrói Tudo Ganha vida Uma globalzinha Pelo menos Urza Outra globalzinha E um Retornador De cemitério Estranha Essas mágicas Aqui Estranha Essas mágicas Aqui Né Sei lá Acho que Tá faltando Uns negócios Aí Caralho Dezessete Artefato Agora que Eu vi Não Não Peraí Vamos lá Vamos ver Esses artefatos Aí Porque Porra Eu achei As mágicas Assim Não são Ruins Tá Não são Mágicas Ruins Vamos Vamos combinar Não são Mágicas Ruins Mas parece Parece que É tudo Meio Igual Assim Um Grande Bloco De Hidral Um Grande Bloco De Remoção E Umas Duas Global Perdida Ali Né É tudo É tudo Mesmo De ficar Sem Mão Cara Pode ser Porque Eu tenho Um Dois Dois Decks Mardu Que É o Do Zurgo E É o Do Ixin Né E Bicho É Com Frequência Que a Mão Acaba E Você Fica Sem Ter O Que Fazer Porque Cara Preto Compra Carta Mais Ou Menos Vermelho Dá Aquele Dral Impulsivo Impulsivo E Branco É Branco Né Então É uma Tristeza Talvez Eu Entendo O Que Eles Falaram Não Não Irmão Você O Gavin Ver Deve Ser Ele Que Fez Dex Não Sei Mete Dral Nessa Caralho Não tem Como Seu Tipo Commander Starter Estão Muito Pouco Estruturados É Eles São Os De Edição Eles Não São Para Ser Tão Fortes Quanto Os Anuais Não Curti Muitos Dex Vou Segurar Para Warhammer Warhammer Acho Vai Vindo Caralho Artefato Vamos Lá Carta Nova Deixa Eu Abrir Aqui Ampulheta Pendão Ampulheta Do Gerardi Custo 1 Flash Se o Jogador Iria Iniciar Um Turno Extra Ele Pula Aquele Turno Legal Bom Bom Para sacanear O Igão Custo 4 Vira Exila O Pendão Retorna Campo De Batalha Virado Todos Artefatos Criaturas Encantamentos E Terrenos No seu cemitério Que foram colocados lá Vindo do campo de batalha Ah, ele faz a habilidade Do último Gerardi Criatura, né Pô, legal, hein Legal isso aqui Esse artefato aqui Acho que vai ficar caro É o tipo de carta Que roda em qualquer deck Só ringue Peraí Só ringue Cinete Blackblade Ok Né Bastante lendária Equipa, né Beleza As cartas novas São do caralho As cartas boas Eu tô As cartas novas Tô curtindo também Felwar Stone Hero Blade Sword of the Chosen Criatura lendária Ganha mais dois Mais dois Monumento de Bontu Esfera do Comandante Monumento da Razorete Shaku Honrado Vira Geramana Vira uma lendária Desvirada Pra desvirar o Shaku Então o Shaku Ajuda A ganhar mana Estranho Ainda não vimos Cinco cores não Monumento de Oquetra Cara Os três monumentos Velho Tenza River Cleaver Ah essa aqui É do caralho Meu Esse aqui Custo quatro Equipamento lendário Criatura ganha mais um Mais um Atropelar E quando você causar dano A um jogador Ou plano em alta Você cria aquela quantidade De tesouro Bicho Pega o Dockside Soma o valor dele Em reais Com a Amber Cleave Divide por três E aí Esse vai ser o valor Dessa parada Mano Céu Muito forte Muito forte Mudaria as criaturas E a lâmina do herói É As criaturas Eu acho que dá pra botar A coisa melhor Tá Pra ser bem sincero Eu entendi O que a Wizards Quis fazer Ela botou bastante coisa De custo três Pra baixo Pra deixar Um custo baixo Mas mesmo assim Não sei Acho que podia ter tido Um outro Outro trabalho Temos o arquivo de Edro Dá uns drawzinho Pode um dos heróis É legal E o círculo da lealdade Que faz tokenzinho De cavaleiro Beleza Encantamentos Dia do destino Criaturas lendárias Ganham mais dois Mais dois Essa frase aqui É muito foda Erga-se como o sol Permaneça como a montanha Dê carga É charge Em português É uma merda Tipo Avance como o leão E morra Como o herói E aí terreno Pra caralho Acho que o terreno É melhor a gente ver Na Liga Mégica Aqui, né Que pelo menos A gente tem uma ideia De qual terreno Que é mais caro Esse terreninho clássico Aí que entra virado Tem o mais carinho Que é a forjaria Do campo de batalha Que é a Penland Né Que provavelmente Vai ser Sei lá Reprintado Ah, tem um X Ó Tem um X Gera preta E pode pagar preta Virar E a criatura lendária Ganha Amedrontar Até o final do turno Pô, Wizards Podia ter botado Os três Terreninho lendário Né E ganjo Né Podia, né Tá bom Olha Como eu sempre falo Geralmente Depois que você joga Com o deck A sua impressão Do deck Melhora Eu consigo entender O foco Que eles quiseram Dar pra esse deck É um foco De criatura De custo baixo Né Abusar Dessas lendas Aí Pra ficar sempre Com a mão cheia Né Eu com certeza Deve ser um dos melhores Decks Marduk Que já foram feitos Né Até porque O outro Acho que só foi Não Falei merda Falei merda Falei merda Falei merda Porque o O O Edgar Markov É Marduna Mas daí a tribal de vampiro É diferente, né Tem a Girina A Girina parece que é boa Também, né Falei merda Esquece o que eu falei Mas assim O deck Ele Eu consigo ver Esse deck Você Não ficando com a mão vazia Né E É que eu tava pensando Quando eu falei Eu tava pensando Naquela menina lá A primeira lá Que bota demônio Anjo Cacete Né Mas Enfim Eu não vou dizer Que eu achei O deck ruim Não, tá Mas eu consigo ver Que dá pra mudar Bastante coisa Bastante coisa Tipo A Ashley Eu tiraria Karizeve Dá pra tirar Aleixo Eu tiraria Porque não tem Tanta bicho De custo baixo Não, ó Tipo Olha só A Aleixo O que que ela volta Pro campo Criatura com poder Dois ou menor Tipo Sei lá Até tem alguns Mas Aqui já começa A ficar maior Bom É bem variável Pelo menos Não é custo Né Mas eu acho Que daria pra tirar Algumas coisas Dessa aí Josu Dá pra tirar Fácil Fácil Dá pra tirar Esse Josu O Belborca Meio que dá Um draw Né O Jazal Eu não sei Cinco de mano Talvez não sei Que com terreno Pra caralho Dê pra usar Né Mas É Não sei E aí Talvez eu tiraria Assim Ó Um ou dois draw Um ou duas Remoção Pra botar Mais encantamento Por exemplo Encantamento Que você Exila do topo E compra Né O encantamento Que deu uma habilidade Um golpe duplo Alguma coisa assim Eu gosto De encantar Eu gosto mais De permanentes Do que mágicas Né É Com certeza Os equipamentos É a coisa Mais óbvia Que você É que assim Equipamento Artefato Né Não tem limite Aliás Tem um limite Né Pra artefato No deck Que é A sua conta Bancária Né Você pode Botar As espadas De Sei lá As espadas De pau E foda-se As espadas De céu E terra As espadas Entendeu E bota Ember cleave E bota Sei lá Porque assim É o que vai Definir É o quanto A grana Você tem Entendeu Aí você Pode botar Um monte De equipamento Pica Aqui E é isso E não sei Se esse deck Parece Precisar Tanto De equipamento Né Tem quantos Equipamentos Vamos ver Um Dois Três Esse aqui Nem é Equipamento Quatro Cinco Esse aqui É bom Não Não Tá bom Tá bom Até achei Que tinha Mais equipamento Não Não Tá bom Tá bom Tá bom Caudra Complete Capitão Tormenta É Capitão Tormenta É verdade Essa carta Que eu não gosto Dela em absoluto Nem no deck De pirata Eu uso Não gosto Não é legal Ana Fenza Ela pelo menos Fortalece Teus bichos De graça Né A Ashley Pode ser Um recurso Ó Daria pra botar Um ato Blasfemo Né Uma Uma Global Né Bem comum Do vermelho Eu acho Eu acho que tem Algumas possibilidades Aí De trabalhar Com esse deck E ele fica Bem legal Mas Eu acho Que se você Comprar esse deck E sentar pra jogar Ele vai rodar Bacana Tá Que eu consigo ver Que teve um trabalho Aqui Teve uma Uma ideia Foi pensado Eu acho Que ele vai Rodar bem Você vai Ficar comprando Carta Você vai Conseguir manter Pressão na mesa Eu acho Que isso Vai rodar Mas é uma Questão De você Aprimorar Ele Eventualmente Tá Gostei Não vou dizer Que não gostei Eu achei Interessante A proposta Quero jogar Com ele Pra ter Certeza Né E ver Pra que Caminho Que eu Vou levar Ele depois 281 reais Em reprints É o valor Desse deck Certo Vamos pro Jared O valor De reprints Do Jared Tá em 209 80 reais A menos Provavelmente Por causa Do terreno Caro Né Ó Não tem Nenhum terreno Muito caro Aqui no Jared A gente vai Ter Cascata Cascatinha Tá 18 reais Essa merda E Milha Mina de cristal Então São os dois Terrenos Um pouco Mais caro Enquanto Que aqui O da De errada A gente tem Um terreno De 80 reais Né Então Isso dá Diferença No valor De reprints Do deck Certão Então Vamos lá Para o deck Do Jared Cartalion E eu já Vou abrir O comandante Secundário Porque Daí A gente Já faz A Comparacência Né Galera A Comparacion Cadê O satanás Do moleque Cadê Aqui Jansson Jansson Cartalion Deixa eu ver O chat Um pouco Esqueci De olhar O chat Um pouco Deixa eu Voltar Aqui Em cima Tem um leve Cheiro De reanimator Acho que é melhor Que a Girina Calia Isso Era Calia Troca Metade Dos bichos Desse deck Joga Com os 35 Bichos Eu consigo Pensar Nessa Ideia Também De botar Uns bichos Lendários A Isso Fiquei triste Tenho A de Hada De MH2 E Não Dá Para Usar Ela Esse Para mim Foi o Maior Erro Dos últimos Tempos Você Não pode Usar Os Duas De Hada No deck Não está Ruim Mas poderia Estar Melhor Comparado A Outros De Decks De Que É Uma Outra Pegada Quanto De De Capena Que São De 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 Anual Mas Se for Para Pensar Ele Não Está Muito Fora Do Power Level Do Tishiro E Da Menina Dos Veículo Eles Também Eram Decks Que Eram Legais Mas Você Tinha Que Que Uma Mexida Ali Principal Mente Do Tishiro As pontadas nas costas O que fez de errado é ganhar branco na cor Coloca Girina, coloca General Kudro É, dá pra botar Fiquei triste porque não economizaram Reprints também em geral Economizaram Minha arte alternativa Com o desenho da mão, não consigo usar nenhum deck Capitão Tormento, dá pra tirar Dá pra usar os bagulhos históricos Da dominária anterior Caldra Complete, espada de pau Foda-se, equipamento pica É, reação em cadeia Dois reais, reação em cadeia realmente Boa, global do vermelho Me decepcionei com os decks Sabe que carta é do Piru nesse deck? Piru Cara, o problema do Piru É custar oito de mana É foda Mas é lendário, dá pra usar se quiser Também espero que rode bem Porque eu peguei os dois decks na pré-venda Se ficar ruim, eu fico triste O secundário é GW Acho que nem os Strix Nem os Strix Não, os Strix Os decks são bons Os de veículos eu acho mais acima Tem o reprint É porque é artefato Artefato dessa Essa pumpada mesmo Tem reprint de cinco cores Que achei bizarro não ter Mas acho melhor esperar ver todos Antes de falar isso Ah, o Conflux eu acho A galera falou que não tem, né Catarata estão jogando no Pioneer Strix Raven é deck anual É, Strix Raven é deck anual É por isso que é bom também Conflux Mas por que vocês estão com raiva? Conflux está caro? A sorte que é dois reais Mas, ah, então, pô Isso também está louco, né? Seus reclamam Vou abrir o Jared aqui Jaredão então, né? Eu estou editando o vídeo da Lord dele, tá? Eu imagino muito que a hora que ele aparece Começa a tocar um Uma guitarrona assim Porque ele é muito heavy metal, né, cara? Ah, eu cheguei para matar Eu falei que você anda Muito foda Mais um Cria um cavu de todas as cores Essa habilidade, mais um dele Eu achei uma merda, tá? Invogando fez isso Eu não vi o vídeo Menos três Escolha até duas criaturas alvo Para cada uma delas Bota o marcador mais um, mais um Igual o número de cores nela Caralho, o menos três é bom, tá? O menos três é bom Porque dependendo de como está teu board Com menos três Você bota dez marcador na galera Cinco numa, cinco noutra É, e os cavus que ele bota Ganham cinco marcadores, exatamente Pô, não, pô Não É que assim, é menos três, né? Basicamente você quase mata o boneco, mas Mas tá bom, tá bom Retorne uma carta multicolorida Do cemitério para a mão Se essa carta tinha todas as cores Compre uma carta e crie dois tesouros A ult dele é meio meme, né? Mas é porque é uma ult super fácil de usar também Tipo, você dá um mais um e já ulta se quiser Então, acho que é por isso que ela não é uma ultimate, né? É uma coisinha ali para você usar Legal, tá bom Gostei Gostei mais agora A primeira vez que eu vi Eu achei meio estranho Não tinha gostado muito Mas agora pensando assim E até porque a gente já viu um pouco Do que vai vir no deck, né? Me agradou um pouco mais Jared no deck de proliferar Duas vezes esse menos três E acenda-se sim E que você ganha o jogo É Lembra um pouco o Indy Grace Jansson Cartalion Druida exilado Isso aqui é claramente um cavaleiro do zodíaco, né? Essa aqui eu gostei só pela arte Só pela arte Muito foda Essa arte cheia das lotos aí O maluco parece um shiryu espadachinha Sei lá, muito foda A criatura lendária é o Mano Druida Ele é verde e branco Mas, né? Aqui ele fica Five Colors Sempre que você conjurar Uma mágica multicolorida De evidência 1 Muito bom Se aquela mágica Tinha todas as cores Você cria um Anjo 4x4 Com voar e vigilância Um Anjo Serra, né? Ele nasceu com a marca da lua crescente Dos Druidas Anciãos Atando seu destino Com os Druidas Da Ordem do Junípero Tem o Junípero Ranger, né? Que quando entra um bicho Você bota mais um, mais um nela E mais um, mais um nele também Cara, eu gostei 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 Bem legal Vamos ao deck Para o Jared Quando entrar em campo Melhor card do deck Quase eu estou pensando Num deck com ele Eu estou bem Bem sinceramente Pensando em jogar Com o Jansson, tá? E o Jared Nas 99 Daí Vamos ver, né? Tem que testar bastante o deck Tem 26 criaturas só Que pouco, né? Bely Full Streaks Voar, toque mortífero E compra carta Isso aqui revela topo Se for terreno Vai para o campo Se não, você compra a carta Custo 2, 2, 2 Sempre que conjurar uma multicolorida Faz um token A gente já viu Tyler Engine Vamos lá Custo 2 Sempre que um terreno Entraria no campo de batalha Virado sob seu controle Escolher entre desvirar E ou virar uma permanente Não terreno de um oponente Caralho, velho Nesse deck aqui De 5 colors Que 80% dos terrenos Entram virado Isso aqui é muito forte Essa carta aqui vai ficar cara, hein? 5 Boro Elder Custo 3, 0, 0 Vigilância Tá cortando a cabeça dele Peraí Ganha mais um, mais um Para cada cor Entre as permanentes Que você controla E gera esse tanto de cor Então ele pode gerar Nesse deck Bem perto aí Das 5 cores, né? Fá Que porra é essa? Muito, muito, atesto Muito, atesto Feliz dia do historiador Valeu, Felipe Tamo junto Me avisaram isso Hoje eu nem tava sabendo Qualquer comandante entra Os terrenos sempre entram em pé Dá pra fazer graça com ele Num deck de portões Temos falagem Wayfarer Então Custo 3 Verde Porém diz aqui Que ela é de todas as cores E essa habilidade Não afeta a sua identidade de cor Mágicas multicoloridas Que você conjurar Tem convocar Então você pode virar A galera ali Pra ajudar a apagar as cores Né? Dos teus bichos Dos tuas mágicas Não é dos bichos, né? Não, das mágicas Das mágicas Tá certo Qualquer coisa Tá bom Vai, vai, vai Tá derringindo é bom Muita o texto Grande fraqueza do magiqueiro Não, mas ali Até que foi bem menos Problemático do que eu achava Seu vala Custo 3, 2, 4 Tem parlay Vira e cada jogador Revela o topo Pra cada não terreno Você gera verde E ganha um de vida E aí cada jogador Compra uma carta Então ela É um Little group rogue Arkelos Se ela tiver em pé Todo mundo entra em pé Se ela tiver virado Todo mundo entra virado Grande tartarugona Atlapalani Bota um ovo Se o ovo morre Você busca um bicho E bota no lugar Glintyai Nefilin Os caras meteram Nefilin Na moral, velho Sempre que ele causar Dano de combate A um jogador Compra aquele tanto de carta Paga um Descarta uma carta Ele ganha mais um Mais um Isso aqui é meio meme Meio merda Eu não sei Eu não gosto de Nefilin A habilidade é boa Só que o custo dele é 4 Ele é só um dos 2 Tá ligado Sei lá Acho que é muito trampo Só pra dar uns draw Não sei Não parece que compensa não Tá Cavaleiro da nova Lara Cada outra multicolorida Que você controla Ganha mais um Mais um Pra cada corpo Isso aqui fortalece Legal Tava procurando uma carta Que desse convocar Pra minhas coisas Simulacro Solene É um clássico Transgrid Courier É de todas as cores Ó Essa aqui é uma carta Pra você tirar do deck Tá Ah Mas todas as cores Ele bufa Mas foda-se Foda-se Essa porra Não atropela Não voa Não faz nada Velho Bota outra coisa No lugar Tem uma esfinge Tem uma esfinge lá Que é de todas as cores Também Que lá Pelo menos voa Não Pelo amor de Deus Não, 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 não Tem coisa melhor Tem, tem coisa melhor Tem coisa melhor Tem coisa melhor Zaksara Custo 4, 2, 3 Toca mortífero Gera duas manas De uma cor Sempre que fizer uma mágica De custo X Cria uma hidra Tem mágica De custo X Aqui, é Cromanticora Tem todas as cores 4, 4 E você pode usar ela Como encantamento Num bicho Ela tem Ou ela dá Pra um bicho Voar Iniciativa Vigilância Atropelar E vínculo Com a vida Esse Tem que cantar Um bicho Ele ganha mais Quase Esse aqui Já é legal Vai Esse aqui É ok É ok Asaksara Eu achei Meio memes É outra Que dá pra tirar Também Elemental Difusão Puta Que pariu Caralho Wizards Oh Oh Quanto que tá Esse elemental Difusão Cara Tá de sacanagem Comigo Não é possível Uma coisa Dessa 10 centavos Puta Que pariu Os caras Estão Sacaneando Iluna Mutação 6 Voar Atropelar Sempre que Essa criatura Mutar Você exila A carta Do topo Do grimório Até exilar Uma não Terreno E põe Ah não Tá legal Vai Vai Ok Esse deck É ruim Eu não tô Achando ruim Não Mas tem Umas Cartas Que dá Pra tirar Fácil Maelstrom Angel Voar Quando causa dano de combate Um jogador Pode conjurar uma mágica Da mão de graça Isso aqui é foda Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Niterói Custo 5 5 5 Mutação Sempre que essa criatura Mutar Retorna qualquer número De criaturas Com total de poder 10 ou menor Do cemitério Pro campo de batalha Isso aqui também É muito bom Riene Custo 5 5 4 Voar Outras multicoloridas Ganham mais Mais zero Sempre que outra multicolorida Que você controla Morre Retorna ela Pra mão do dono No início da fase final Isso aqui é bom Pra caralho Também Porra Surra que Dragon Claw Custo Bom Não A carta é boa Pra caralho Mas porra O que você tá fazendo Aqui Custo 5 6 6 Flash Não pode ser Anulado Criaturas Não podem ser Anuladas Outras criaturas Têm atropelar Xiris Que bate voando Daí quando você bate O oponente compra a carta Pra cada vez que o oponente Comprar uma carta Você faz uma cobra E aí tirando a primeira Que ele compra As cartas extras Que ele comprar Isso aqui dá pra tirar também Vai Tira 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 O kagashi Muito foda Uh Que olá Uh Bom dia To Heated Hell Kite Custo 6 5 5 Voar Ameaçar E ímpeto Sempre que ele atacar Comprar duas cartas Esse aqui é muito bom Muito bom Muito bom Caralho Isso aqui é muito foda Eras atrás O Ur Dragão Rugiu Seus descendentes Ainda carregam O eco O seu eco Através do multiverso Muito foda Primeval Spawn Tipo A cria dos primeiros Custo Custo 10 Cê é louco Custo 10 10 barra 10 Se ele iria entrar no campo de batalha E não foi conjurado Ou mana Não foi gasta Pra conjurá-lo Exile Cara Não vai reanimar Não vai baixar isso aqui Com artefato de graça E nem com elfo flautista Filha da puta Se quiser baixar É no braço No máximo No máximo Conjudar Ou com uma Manopla do infinito No máximo Vigilância Atropelar E vínculo Com a vida Por um 10 10 É bom Sempre que ele Deixar o campo de batalha Exile 10 cartas Do topo Do seu grimório Você pode conjurar Qualquer número de mágicas Com total de valor 10 E De graça Daí Ok 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E assim acabam as criaturas Faltou a cisaizinha Tutorinha Né Podia ter a cisaizinha Tutorinha As lendas foram Péssimamente escolhidas A escolha das lendas Foi feita por sorteio Se esse bicho não ganhar o jogo Sozinho Sem combo Essas duas cabeças Quero pro ur Tem muita carta de capena Multicolorida Que entra em alguns slots Meio torta Certamente Porra Fácil Vai gerar 10 Mana no braço Tem estreia Dá pra reanimar ela sim Mas só triga uma vez Cara Assim ó Rapidamente Bem rápido Marcos, Lucas Obrigado Tamo junto É nóis Ó Rapidão Tá Rapidão Rapidão Deixaria Deixaria Tiraria Deixaria 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 Não sei se eu gosto De group hug o suficiente Deixaria Deixaria Não Tiraria Sai fora Isso aqui Isso aqui é legal Isso aqui é legal Isso aqui não é legal Isso aqui não é legal Isso aqui é legal Isso aqui não é legal Uns 4 até agora, né Isso aqui, esses de mutação Apesar de ser legal, dá pra tirar, né Então daria pra tirar isso aqui Isso aqui já é legal, isso aqui dá pra tirar Isso aqui já é legal, isso aqui já é legal Dá pra tirar É legal, é legal, é legal Então assim, dá pra perceber que tipo 70% Das criaturas são bacanas Aí esse 30% você tira e consegue Botar coisa bem melhor no lugar E achei pouco bicho, tá? Porra, 26 só Não sei, estranho Mágica, vamos ver as mágicas, hein 9 tiraria, eu contei, valeu Marcos Então, 9 de 26, isso faz sobrar 17, né É Sei lá, é uma proporção meio comum Em pré-com até É que eu acho que, como foi falado Já, eu acho que foi criado muito Expectativa em cima desses decks Então, todo mundo Queria que a régua estivesse mais elevada Talvez Era isso, mas assim, ó Gostei até, tá? Até que eu gostei, viu? Comandante reanime e cresce as criaturas Não cheguei a entrar no campo Eu acho que, é, não sei Não lembro Vamos lá Exila Retorne uma permanente Não terreno e todas as permanentes com o mesmo nome daquela permanente Para a mão do dono Meio meme, mas dá para deixar É, rampa Rampa Compre rampa Remove Exile Compra Ela exila ou compra ou distribui marcador, né? Bacana É, remoção Ok, rampa Rampa Lava lanche Não, 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 não X de dano Não Lava lanche Não, cara Pelo amor de Deus Lava lanche Não Tira Tira Naya Charme Ok Painful Truths Tá bom Radiante Flames Causa X de dano a cada criatura Sendo X o número de cores de mana gasto para carão jurar isso aqui Meio merda Tem muita global, bem melhor, né? No vermelho Do que essa porra Search frontumoro Procuro no Grimório por um terreno básico E põe, paipou, suspendo Tá bom É, soltar e destrói uma criatura mono Um artefato encantamento Comprado, descarto Bão, 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 bão VEGETEIXO Não vai abrir, não VEGETEIXO não quer abrir O que a VEGETEIXO faz Vamos descobrir Gosto de lavar lanche Não nesse deck Não, não Não nesse deck Procura é ramp É ramp É ramp Então VEGETEIXO é ramp Migration path Procura no Grimório por até dois terrenos Tá bom Opa, carta nova Legal Silvan Reclamation Exilio até dois artefatos encantamento Time Wipe Global é bom Isso aqui também é global É bom Isso aqui é global É bom Isso aqui é carta nova Vamos ver as cartas novas Iridium Maelstrom Custo 5 Destrua todas as criaturas Que não tem todas as cores Caralho Isso aqui é engraçado Cara Isso aqui tá engraçado Velho Que legal Cara Pô, tem tanta criatura 5 color Não dava de melhorar esse deck Cara Eles deixam meio meia Pro povo correr atrás Não, mas óbvio 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 100% Mas assim Mas assim Porra Sei lá Os caras são foda O Knight The Coalition Custo 7 Instantânea Escolha 5 Pode escolher o mesmo modo Mais de uma vez Uma permanente Sai de fase Compra uma carta Um jogador Exílio Cemitério De alguém Causa 2 De dano A qualquer alvo Ou destrua Um artefato Ou encantamento Então são efeitos Um pra cada cor Você pode escolher Mais de um Caso queira Até 5 Legal Caro pra caralho Custo 7 Mas legal Bom Assim de cara Eu sinto falta Do conflux Que o pessoal falou Tá legal de global Tá legal de ramp Talvez uma ou outra Remoção pontual Talvez um ou dois Tutorzinho Acho que de mágica Tá ok Vai Vamos pensar Assim Eu acho que de mágica Tá bacana Tá bacana Tá bacaninha Né Acho que tá legal Artefatos Arcanes Sainet Felwar Stone Obsidian Obelisk Essa carta é nova Né Profect De player Entra Comprar a carta Pagar 1 Vira e gera mana Ele corrige cor Né Coalition Relic Gera mana De qualquer cor Bota o marcador De carga Iniza sua Pre-combate E remova todos O marcador De carga Adicione um de mana De cada cor Pra cada carga Removida É Não é tão fácil Ficar adicionando O marcador Mas dá pra tentar Brincar com isso aqui Falou Denis Esse é o primeiro deck Que não vê só o ring É verdade Não vê só É lógico né A gente precisa De all colors E botar duas Incolor Até entendo Que eles tenham tirado E a Commander Sphere Pouco artefato Hein Pouco artefato Tá Chantamento Abundante Growth Entra Comprar carta E gera Qualquer cor Ok Caminho Pra árvore Mundo Puta Isso aqui É um texto Gigantesco Ah Obsidian Belis Que a gente Esqueci de ver Custo 2 Entra no campo de batalha Virado Gera incolor Ou gera qualquer cor Pra uma mágica multicolorida Não Esse aqui é bom Carta boa Carta boa Isso aqui Quando entra Procura no grimório Por um básico Põe na mão E embaralha E paga 7 Sacrifica Sacrifica Pra ganhar 2 de vida Comprar 2 cartas O oponente Pair 2 de vida Causa 2 de dano E faz um urso Então é um efeito Pra cada cor Também Faltou com fluxo Vamos ser sinceros Sentir falta Da lanterna cromática Podia Pô Uma lanterna cromática Podia Tinha mais gente Acho que tinha falado Aqui em cima Também O Luiz Também É Podia ter Podia ter Podia ter E mais uma vez 39 fucking terrenos Que é tudo Aqueles terreninhos Que entra virado Né Que catarata faz Mesmo Que tal Cara Paga 5 Vira e gera Um mano de qualquer cor Ah Ele é um filtrador De mana Né Você paga 3 E gera 5 Né Paga 6 E gera 5 É Só os terrenos Que a gente Já imaginava Olha Marmo de mundo Também Árvore do mundo Ficou em débito Vendo o copo Meio cheio Segundo deck 5 cores Precon Focado no tema De 5 cores Pode ser estranho Mas pra quem queria Um deck 5 colors Acho que é um bom começo A alfa Que faz os terrenos Virar qualquer cor O deck joga a partir Do túnel 7 Trocaria um desses terrenos Que filtram por uma árvore imundo Porque a árvore imundo Eu acho que tá meio cara Né É um deck ok Se cair ali pra 200 Eu achei ok Eu preferi outro deck Eu acho que eu gostei mais desse Eu acho que os decks Eles não tão ruins Mas eles claramente Precisam de algumas Modificações importantes Aí E Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Que Que Esses dois decks Eles foram feitos Pra você ficar Eternamente atualizando eles Eternamente atualizando eles Porque É Dificilmente Assim Vai ser algo Muito foda Pra Mardu Dificilmente Vai sair Um Um 5 colors Assim Não é Em toda coleção Que sai um 5 colors Né Então Pô É um deck Pra você ir Atualizando Devagarinho E tal Né E aos poucos Então eu acho que ele Tem uma base boa Principalmente do Jared Ele parece que tá com uma base legal Mas eu acho que a gente só vai saber Jogando mesmo Tá Ó O que que a gente tem de 5 colors Que podia De repente já colocar no deck Ó Criança de Alara Dá pra botar É A Tog Não Qualish Esse aqui Acho que é até banido No Commander Né Com Flux Dá pra botar Cromat Não Ézica Daria pra botar Ó Tem o Garf O Anai Que de repente Dá pra botar Genju do Helm É legal É A Ordem da Noção É muito elemental Né Carona Meio memes Last Stand Eu acho que não roda É Uma Elstrom Nexus Ó A primeira mágica Que você conjura Cada turno Tem cascata Pô Isso aqui é do caralho Velho Isso aqui é muito foda Vai dizer Né Isso aqui é muito bom Primeira mágica Toda vez cascata Tem no deck Ixi Será que a gente pulou Os encantamentos A gente pulou A gente viu O crescimento A trilha E eu Não vi os outros dois Manaquenos E Nexon O cara Tá quebrado Até Ah Tá na liga Né Pera aí Pulamos Pulamos Não Pera aí Foi mal Foi mal Foi mal Galera Foi mal Foi mal Pulamos Pulamos Maestro Nexon Não Beleza Então Legal Já tá no deck Manaquenos Aqui Custa 3 Encantamentos Sempre que é um jurar Uma multicolorida Causa x de dano a qualquer algo Sendo x o número de cores Daquela mágica Porra Legal 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 Cascata Você baixa Diminui o custo em 1 E procura algo que custe aquilo ali Se tu baixa uma criatura de custo 6 Você vai pegar qualquer coisa que custe 5 ou menos E vai conjurar de graça Seja ela o que ela for Independente de ser bom ou não Não são pra mim Não curti Eu gostei Eu entendo quem não gostou Consigo entender quem não tenha gostado Mas eu curti Nivemizet Reborn Parece interessante Né Progênitos Ó É uma boa casa pro progênitos Hein Boa casa pro progênitos Santuário de Tudo Não Esses aqui Não Nenhum Dessas aqui São muito tribais É Os fracos É tudo muito tribais Ó Essa esfinge aqui Que eu tava falando É de todas as cores O ar tem Proteção contra monocoloridos Custo 7 Né Esse que é foda Mas Camio ar Dá pra botar Não é caro Esses aqui Também é bem Full dragão Né E é mais isso aí E é tipo assim Ficar esperando Sempre novas cartas Five colors Né A esfinge Bosta Cairia É Porque é um 5-5 voar Né Mas Acho que é muito trabalho Pra você conjurar ela Tem o encantamento De capena Que vai bem aí De capena Qual Sabe o nome Pensei em pegar o deck Mas sei lá Curtir também não Dá pra colocar Espadinha de capena Eu É assim Eu gostei Talvez Eu diria pra vocês Né Quem tá pensando em Comprar De repente Comprar singles Né De repente Vale mais a pena Mas os Precons, eles não estão ruins, vai É porque é aquela história que a gente sempre fala, né A gente, né, às vezes olha o deck e não consegue visualizar a ideia dele jogando Teve vários decks nesses últimos anos que você olhava assim e falava Porra, esse deck aqui tá meio memes, né E vai jogar, o deck é uma máquina, né Então, por exemplo O Prismar e Distrixhaven A gente falava, porra, esse deck tá estranho, né As cartas estranhas, não sei o que lá e tal E o deck era idiota, 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 idiota O primeiro D&D Forgotten Realms teve isso também Tanto o deck do Próspero quanto o da Sefres, né Que era o de Masmorra, a galera usava Pô, isso aqui é uma merda Essa lista aqui tá horrorosa, não sei o que Daí vai jogar, são os dois mais arrombados que tem Então, ali é assim Por que que tá parecendo que eu tô cauteloso Não é apenas pra vocês desanimarem de comprar na Prime MTG A parceira exclusiva aqui do canal Comprando, inclusive, pela Liga Match Botando o código ForFan pra ganhar o dobro de pontos Não é só por isso Mas também porque, assim, eu aprendi a não subestimar os decks, tá Eu aprendi a não subestimar os decks Porque a gente, às vezes, se engana Encantamento é roubo generalizado Vamos abrir aqui pra galera ver, então Roubo generalizado Deixa eu trocar a tela Aqui, ó Roubo generalizado Ah, eu lembro que é uma carta boa Uma carta boa Aqui, ó Encantamento é refúgio 5 Então você olha 5 Bota uma embaixo, virado Toda vez que conjurar uma mágica multicolorida Cria um tesouro Em seguida pode pagar um de cada cor Se fizer isso, pode jogar o card de exilado Sem pagar o custo de mana Nesse deck, isso aqui é idiota de bom, tá Caraca, 75 centavos Realmente vale a pena Cara, pra cada multicolorida Faz um tesouro, velho Porra, que carta boa Tão vendo, ó Como é um deck que fácil, fácil Vai ficando mais legal Ó, já curti, já Já, já curti Já tô pensando O que que eu vou pegar nesse deck E já vou Já vou dar aquela Aquela mexinha básica nele Tá ligado? Botar um temperinho Um salzinho a mais, né Da Cephas Rodoforte De Dungeon Depois do Prosper Prismar Eu não falo mais nada É Exatamente Eu achava mais uma Meio Pumbo Eu tava entre pegar ele E o Lory Hold Vou pegar a segunda opção Espero que o Warhammer Não me decepcione Cara, o Warhammer Eu acho que vai ser do caralho O Adspenditive Encompra Singles Vai ter também isso É aquilo Progênitos com fluxo Caralho Já vou pegar Vou fazer com as cartas Dos dois decks Um deck de cinco cores Lendares É, aí, ó É uma possibilidade Vai ser perfeito Pro deck Não tinha pensado nisso Os precômetros Estão ok Gostei que estão saindo De zonas confortáveis Tipo o deck Cinco cores Temático De cinco cores E o de lendares Que deixou o foco Dos efeitos Nas lendares São arquétipos diferentes Acho que gerou estranhamento Tava testando Cinco cores Com a minha namorada Num Tep Consegui fazer o Jared No Trono 4 Ele não é tão ruim Assim Talvez uma invocação Do pássaro solar Uhum Legal Nível resistance Muito obrigado Tá, tamo acabando Mano, tamo acabando Mas isso aqui Provavelmente vai pro YouTube Eventualmente A coleção veio Depois de Baldur's Vou comprar singles Então o hype tava alto Doar Hammer Se ficar bom Vai dois precom Golden Argos É um barco que voa E a carta não tem voar Sei lá Os decks parecem legais Um Jodá Ah, Jodá, né Jodá Manopla do Infinito, né É, depois de ver os cards Dos dois decks Com outros cards antigos Baseados em lendárias Acho que vai ficar doidão Não, vamos ver Acho que a gente ainda Vai se divertir muito Com esses decks Muito, muito Receberemos eles Da Prime MTG A parceira exclusiva Aqui do canal E já tomei o marcado De jogar Num podcast Acho que é Podcastar Não, no Preconautas O pessoal do Preconautas Chamou pra jogar Eu vou jogar Com esse deck Do Jared Mas eu vou usar O Jansson Cartalion Né, o Criatura Não, não é o Podcastar É no Preconautas O Jodá Novo pode entrar O Jodá Novo Que Jodá Novo Também dei as cartas Com o Domain Que eu vou ver na coleção Já saiu o Jodá Novo? Ainda não Só licado Ah Vazamento Não queremos Mas tá bom Vai vir um Jodá Tem um Jodá A caminha Cara Assim Ok Viu Na realidade Assim Eu Teve várias vezes Que eu fiquei Ou decepcionado Ou hypado Dessa vez Eu tô curioso Tô muito curioso Pra ver Como é que vai ser Esses decks rodando Parece Acho que é bem Essa pegada Que o Que o Cisano falou Eles são uns decks Diferentes Tá ligado Uns decks Assim que Tu olha E fala Porra Não tô entendendo Parece que tá tudo Meio estranho Tudo meio pombo Então tô muito curioso Pra ver eles rodando Pra ver se realmente Se realmente Tipo Vai ser aquela coisa Que a gente viu ano passado Tipo Porra Não Realmente o deck é foda Ou então Realmente A gente vai ter que Assumir Que a Wizards Talvez Não caprichou tanto Mas a gente só vai saber Depois Preconautas É aqui de Curitiba Ele falou Que vai ser Vai ser daí Também Os Os Precon Chegamos pro fim Plaquei Jarete será meu Pet deck Uma festa estranha Com gente esquisitas E gostaria De uns doces Diferenciados Vai ser bem legal Então é isso galera Eu acho que pra hoje Deu Já tô ficando com sono Eu acho que pra hoje Não Eu acho que pra hoje